Entra aqui no csgo.net e depois clica aqui no verdinho E em código promocional você digita NINJA Que vai te dar 40% de salda a mais totalmente de graça E aqui você vai escolher o método que você quer depositar Tem cartão de crédito, tem pelas suas skins, tem por boleto, tem por Paypal E diversos outros métodos, fechou? E aqui embaixo você vai colocar o valor que você quer depositar E depois vai clicar em adicionar fundos a sua conta Se você depositar de 1 a 4 dólares, você vai ganhar um brinde de 4 reais Que no caso é uma Desert Eagle VLT Se você depositar de 4 a 20 dólares, você vai ganhar um brinde de 10 reais Que no caso é uma AWP Exoesqueleto Se você depositar de 20 a 40 dólares, você vai ganhar um brinde de 25 reais Que no caso é uma K47 Barroco Roxo Se você depositar de 40 a 100 dólares, você vai ganhar um brinde de 50 reais Que no caso é uma M4A4 Neonor Se você depositar de 100 a 400 dólares, você vai ganhar um brinde de 100 reais Que no caso é uma K47 Headline E se você depositar acima de 400 dólares, mano Tu vai ganhar uma faca de brinde de 800 até 6 mil reais Ou seja, velho, deposito qualquer valor acima de 400 dólares Tu vai ganhar uma faca muito da hora, fechou? E obviamente, quanto maior o valor você for depositando Mais caro vai ficando a faca que eu vou te mandar, fechou rapaziada? E lembrando que todos os brindes são entregues ao vivo Na minha livezinha, só dá uma passada por lá E eu adianto os brindes pra quem aparece na live Ou seja, caso você queira receber o seu brinde o mais rápido possível Aparece na minha live O nick da minha live tá aparecendo aí na tela pra vocês E o link do formulário está aqui na descrição Vamos lá, rapaziada 28 DOL na conta do ZK ZK, vamos ver quanto ele depositou Calma aí, ZK, vai ter mais 100 DOL ali mesmo O que que tu quer, ZK? Tu quer Uma K, uma ALP, quem a gente vai em busca de alguma coisa, tá ligado? E aí, ZK, o que que tu manda, moleque? Eu posso dar calma Mas tu não vai abrir, né? Que ele tem que confirmar Alwin, Alwin, Al E pode abrir 2 DOL em Light Strike, hein? Light Strike Ele tem 8 DOL de bônus Ele falou que quer qualquer coisa Ou seja, então a gente vai em busca do Profit Então, tem que ter só 2 Não, 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 não Começa não Vamos abrir uma caixinha só pra aquecer Vamos começar abrindo uma... Uma Serge Sergezinha E 4 DOL a gente coloca pra... E pra 10, mais ou menos Abre o pandão, pô Tá... Tá... Tamo de palaça, filho De 19 DOL Uspinionor, velho Agora vai ter que ter aí, né? Que que é isso, velho? Agora eu pego 4 DOL Agora eu pego uma skin de 10 DOL com 4 DOL, filho Que isso, ó Já ganhou uma Uspinionor pro ZK É isso que eu falo, mano Não, mas eu quero uma skin com... Pra ter maneiro, tá ligado? E AK, não é não? Phantom Gypter Ou a Glock Bullet Queen Pode ser a Phantom A Phantom, em vez da Glock? Ah, tá, acho que ele quer jogar de Glock Ele quer uma K, filho Ele quer a K? Vamos botar 4 DOL, filho 4 DOL É, tudo que a gente tem Não, 22 centavos 22 centavos, eu primeiro? Que isso? Não tem como, pode ser 21 Na moral Boa, Zé Não ia ter vindo Zé jogou Os caras vão tentar botar 1 centavo É isso que eu falo Tenta pra aquela... Não, coloca 1 centavo na Klaus Lá em cima 1 centavo, acho que não tem como, não 4 Vamos pegar uma skin de 2 Pra gente botar 4 DOL certinho Pegar pra ele Essa... É que isso aí é maneiro Pever Drain Que tu gosta 1 centavo Moleque, na moral Nossa, TVS, na moral Aí sabe o que eu faço agora? Vai, Zé Escolha alguma Laminate Não precisa nem escolher Não, não Tem que ser a mais Tem que ser a mais Tá, não é ter vindo de qualquer jeito Cara, o que é melhor a gente fazer aqui, guys? Eu vou utilizar mais 5 DOL só Vou utilizar mais 5 DOL no máximo E o resto eu vou tudo abrir caixa E o resto eu vou usar tudo pra gente abrir caixa Valeu, Zé Valeu, valeu Valeu No resto a gente agora abre caixa, tá ligado? Profitamos pra caraca já Uma win só Uma win? Tá Tá Fih, na moral Se vir Vai dar replace E ele ganha uma faca Aí vai ter picks Ah, vai ter picks Ah, vai ter picks Picks pra mim tem que expulsar, filho Só len, só len não dá Nossa Sei lá, né? Sei lá, né? Vamos abrir caixa Vamos, vamos, vamos abrir caixa agora 3 DOL Dá pra gente abrir É, pode ser Olha uma cofindense Que até a viagem dá pra ser muito É a faca, né? E 3 DOL a gente bota pra 20, Zé? 3 DOL pra 20, confia? Pode arriscar, ZK? Não recomendaria arriscar Ah, vamos pegar a Speed Vibes E a gente coloca pra 20 Vou vender a Speed Vibes 1 DOL 1 DOL pra 20 1% de chance 1 DOL pra 20, filho É, a Cacadiste nem um high, não Vamos pegar uma da LLP A LLP é bonita Ou a 9M4 Vou pegar a 9M4 1 DOL pra 20 3% Nossa Vamos tentar fazer isso Temos sim 5 chances aqui De vir um upgrade baixíssimo Nossa, velho Que isso, mano Mano, a conta do ZK é muito boa, velho Meu Deus do céu, velho Ah, vai ter o Pix hoje Hoje vai ter o Pix Vamos pegar de novo Não, aí de novo é sacanagem É, na moral Nossa, mano Na moral Fala dele Fala dele Vamos, vamos, vamos Que eu gostei Eu gostei, eu gostei, hein Eu gostei, hein Caralho Vai, vai, agora Agora tu completa Vamos quase 40 DOL já Vai, tá Não, aí a gente tenta pra 12 A gente tenta pra 12 Pra não ficar A gente não dá um de maluco É, porque tipo Pra 20 é menos porcentagem, entendeu A gente tenta mais Isolate Space Mas por que 12? Hã? Mas por que 12? Porque é cima de 10 Vai, acima de 10 é onde? É Pega uma glockzinha Aerolampton, Imperador Nossa Ah, Nova Digo, Nova Digo, Nova Digo Nova Digo, Nova Digo Chitado, que isso, filho Joga na faca E é faca 3 DOL pra faca 3 DOL pra faca 60 3 DOL pra faca Qual é a faca que é mais barata? Tentar uma GUT Ai, qualquer uma, filho É a faca, filho Se vir já tá bom Ai, filho Se vir é o Pix Na moral Se vir é um Pix bom, hein Tá Não veio, não veio, não veio A gente acabou arriscando muito Cara, o cara depositou 20 DOL Tão terminando com 50, velho E nem foi 20 Tem um bônus ainda Hã? Ah, não, foi 20 Foi 20 Ele depositou 20 Deu replace O ZK O que que tu quer? Cara, a gente pode tentar Deixa eu ver Ele pegou Ele pegou uma K E uma M4 A gente pode tomar uma Alp Não, não, não Melhor segurar o Profit Né, essas opções aqui Hyper Beast Zinho Hyper Beast é bonita ZK Confia na K Vou pegar só a Hyper Beast Pode, ZK Pegar a Hyper Beast AK Ele quer AK Qual AK? A Aquamarine Tá Vou pegar só a Aquamarine Então 35 centavos, né? Aquela famosa Conta básica Igual a minha Igual a tua Que tem conta Nossa Tá maluco, mano Fiz 35 centavos Virar 5 doll 6 doll Mano, que conta é essa? 56 doll No CSGO.net Foi isso que eu tô falando Pra mais fácil Mano, na moral A gente Ó, rapaziada Eu vou falar a história Da conta do ZK Depositamos 50 doll Vamos pra 120 Ele depositou mais 50 Vamos pra 100 Ele deposita 10 A gente vai pra 30 Ele deposita 50 A gente vai pra 100 de novo Foi várias Mano, essa faca Foi eu que ganhei pro ZK Com 50 doll, velho E ele negou mais outros itens Mano, essa conta É impossível Essa conta do ZK É Caraca, moleque 56 doll, mano Que isso, velho Caraca, moleque 35 centavos Nossa, olha essa K Moleque, olha essa K Que AK braba, mano Chegou mais dois Trades AK47 chegou bem Desgastada com adesivos ZK, fala aqui Fala quanto deu aí A tua Tua fatura, mano Só falta só a Glock Neonor Caralho, moleque Olha que a gente já conseguiu E as taxas estão Menores, tá rapaziada No CSGO.net Ó, vamos fazer aqui os cálculos aqui 84,61 Mais 55,21 55,21 Mais 97,67 Mais 97,67 237 reais E ainda falta uma Glock Neonor 111 deu a fatura do ZK, rapaziada Agora ZK, falta o Pix pro Ninja Ele já Ele já me mandou Pix De 10zão hoje ZK é o doador de Pix oficial Aqui da live Foi? Não, esquece Esse eu profita com o mil doll dele ZK vai depois O mil doll Ele já pode mandar adiantado Caralho, moleque Mano, é código ninja Aqui, guys Ó, só pra mostrar pra vocês Fih, fiel Fielzão, ó Código ninja De vez em quando Ele dá uns mole Tá ligado? Mas aí, ó É fiel código ninja Aí, fi O CSGO.net Entende que só tem que dar Profis pro cara Tá ligado? De vez em quando De vez em quando Ele dá um mole Saiu com 56 Sério? Sério, mano? Que ele falou Que tu ia ser com 51 Se a Glock der replace É faca, hein Se a Glock não vir É faca, hein Vocês confiam? Não, eu não faço isso não, velho Eu quero ficar mais no Profit ainda Caralho, 237 reais Isso aqui com ZK Vamos ver esses skins Dentro do game, velho E mano, só pra falar pra vocês Que está tendo um sorteio Pra quem deposita lá No Insane.gg Com o código ninja30 Que você vai ganhar 30% de bônus E ainda vai participar Do sorteio, mano O sorteio, rapaziada É de uma faca talon Aço azul De 2 mil reais Você pode depositar Qualquer valor Acima de 1 dólar E preencher esse Formulário aqui Fechou? E ninja Eu vou depositar Mais de 200 dólares Se você depositar Mais de 200 dólares Você vai ganhar um brinde Muito da hora E ainda vai participar Do sorteio Ou seja, mano Você pode depositar Qualquer valor E acabar ganhando Uma faquinha aí De 2 mil reais Ou se você for depositar Um valor muito alto Aqui no Insane.gg Fala pra mim Que eu também vou conseguir Pegar um brinde Muito da hora Pra você Fechou, rapaziada? Moleco Watch Prende o formulário Participa desse sorteio Moleco Watch Lembrando E lembrando Pra você participar Você tem que ter depositado A partir do dia 1 de junho Fechou, rapaziada? Então, moleco Watch Vamos que vamos O sorteio está aí O link desse formulário Está aqui na descrição Tá, meu veterano de guerra Falou de 061 Mas tá suave O importante é o dinheiro Aqueles amigos Que tipo Chamam o Nundar Assim Vamos pro meu iate ali, mano Tá vendo Olha, cara Da hora Seria mais da hora Se esse adesivo Fosse brilhante Mas beleza Gostei AK-47 De maneira Adesivozinho e tal Só falta só a Glock mesmo O preço dos adesivos É básico, mano Nenhum Adesivo é muito caro, não Caraca, mano Cadê a Glock? E o modo arena Que é o Agario Aqui no CSGO.net Eu não consigo ver Porque tá bugado Tá em manutenção, na real E aí, ZK Se essa Glock não vir Arrisca Ou tenta tirar de novo Eu tentaria tirar de novo Ó, chegou Então vamos aceitar Chegou Então a gente aceita Veterano de guerra Daquele jeito A gente aceita Que é mais profit Troca, aceita Vamos ver quanto ela vale Mano O cara depositou 20 doll Saiu com 4 skins Mais de quase 300 reais Mas 29,07 O ZK depositou 20 doll No CSGO.net 111 reais Com as taxas E o Sema aqui do CSGO.net Pra ele Com 266 reais Velho Menos 110 Tamo 155 reais No profit Aqui Mano Mesmo ele vendendo Todas essas skins Ele tá muito bem Velho E mais Que ele ainda Vai ganhar os brindes Desse mês Velho O ZK depositou 20 doll Ele vai ganhar um brinde De 25 reais Ou seja A gente pega 250 e pouco Mais 20 do brinde Dele ainda Quem vai usar os brindes Desse mês O ZK depositou 20 doll Profit absurdo Mais um brinde Um beijo de língua Na boca do Zé Aí Agora fi Que nojo Que nojo Profit Então é isso aí Rapaziadinha O videozinho vai ficando por aqui Tamo junto Valeu Ah, deixa eu falar aqui Com o pessoal aqui do chat Aí rapaziada Manda um salvezão aí Pessoal do chat Velho Manda aí um salvezão aí Aí ó Rapaziada O Reis Ele faz live O moleque Ele leva o 21 GC Aí ó Quebrando todo mundo Tá vacinado Tá vacinado É isso rapaziadinha O videozinho Vai ficando por aqui Tamo junto Valeu Fui